Olá, queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde sim pessoas adultas a lei escrever de uma forma natural e sem gramática. Hoje eu vim aqui meditar com você, juntamente, em um versículo da Palavra do Senhor. Mas antes eu quero apresentar para vocês, estou aqui na Ceilândia, estou aqui lá da UPA, né? E também aqui ao lado, que é o hospital de campanha do governo do Covid-19, lá na frente daqueles prédios, é o show de morar. Eu vim também, nesta manhã, trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero meditar com você aqui, em Trovéticos, capítulo 16, e o versículo 1, onde diz assim a Palavra do Senhor. Que ao homem pertence fazer os planos do coração, mas a resposta que você precisa, ela vem de Deus. Querido, você que está meditando aí comigo, espere no Senhor, porque Ele tem a resposta para você. E você pode fazer os seus planos, mas a resposta vem de Deus. E siga lá o canal do YouTube, Alfabetização Vídeo Online, deixa aí o seu joinha, se você gostou desse vídeo, também faça aí o seu comentário. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, e até o próximo vídeo.